Olá pessoal do Batadas Netas, eu sou Lélio Pendragon, estou aqui comentando com vocês hoje a trilogia A Primeira Lei do Job Crumb e eu já fiz um vídeo sobre o Poder da Espada, que é o primeiro livro nós vamos comentar hoje em especial, dentro dessa trilogia, o Antes da Forca que é o segundo livro da trilogia A Primeira Lei do Job Crumb que é um autor sensacional, eu peguei essa dica desse autor com o professor Nitro do blog do Tio Nitro, do Tio Nitro Dicas, Nitro Dungeon ele é um livro de fantasia medieval suja, é uma série violenta, é uma série bem violenta mas é muito bem escrita, e tem muito paralelo com o Game of Thrones aqui tem até uma recomendação, vocês vão poder ver aqui do George Martin, que é o autor do Game of Thrones você não vai conseguir parar de virar as páginas George Martin, autor de Guerra dos Tronos, e é pura verdade essa série é muito bem escrita ela é uma série de fantasia mesmo, alta fantasia e vocês viram que estão no outro vídeo que eu comentei aliás, uma coisa sobre spoiler esse vídeo aqui, gente, vai ter spoiler do andamento da série porque nós estamos falando desse livro então não tem como eu comentar esse livro sem falar desse então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou colocar aqui embaixo no campo de descrição do texto, do vídeo o link pra você acessar isso aqui então, eu peço que você vá pra lá se você quiser agora, quem quiser continuar aqui assistir, não tem problema não, mas tem spoiler no tocante é esse livro tá, no primeiro livro que é esse poder da espada a gente começou com a apresentação dos personagens principais que foram o o Sandaglota, né que é o que é um anti-herói que ele é inquisidor ele é tipo ele é um personagem na altura do Tyrion Lannister do Game of Thrones para mim é um dos melhores que tem o Gesal Danlutar que é um capitão do Exército da União que é um grande playboy ele é um uma pessoa meio sem sem personalidade você tem o Logan em nove dedos que é um o nórdico que é tipo um viking, né ele é tipo um selvagem e tal e você tem o mago que é o que é o que é o o primeiro dos magos então, nesse primeiro livro você é apresentado a esses personagens que eles não necessariamente estão vou tirar aqui o terceiro livro aqui não necessariamente eles estão no mesmo no mesmo no mesmo espaço mas lembrando uma consideração que a Andra fez lá no blog no a booktube Andra esse essa série a primeira lei ela é centrada nos personagens e a questão do plano dos reinos lá muito bem são muito bem escritos também mas eles só vão sendo apresentados pra você de uma forma bem devagar então sim o primeiro livro algumas pessoas ouviram o Scoop que reclamaram que ele que não gostaram que acharam lento mas gente esse segundo livro aqui é guerra com essa é guerra é morte é cabeça sendo arrancada é espada e sendo enfiada nas pessoas então sim é guerra e luta mesmo e a história ela ela se desenvolve o primeiro livro desemboca nessa guerra esse reino da união ele está pra ser atacado então ele vai ele vai como é que fala ser atacado em dois frontes o norte e o sul o norte é uma coisa mais mais é como é que eu posso falar é uma coisa mais é uma coisa mais certa mais direta e o sul vai ali devagarzinho mas tem um ataque também e ele está sendo atacado dos dois lados esses personagens do primeiro livro esses que eu falei com vocês foi o mago o capitão o nórdico eles acabam se encontrando e eles vão pra dois frontes nesse livro aqui dão três frontes na verdade tem um grupo no norte tem um grupo de personagens que saem pra uma uma viagem uma viagem muito perigosa atrás de um instrumento mágico isso é muito legal essa parte e o terceiro o terceiro ponte o terceiro o plano aqui é o terceiro a terceira o sub-enredo é no sul desse desse reino que é a união onde eles vão ser invadidos também por um império antigo que que é um império bem interessante tem tem uns personagens aí que chamam cabeça chata que tem um certo paralelo lá com os outros do do Game of Thrones é logicamente com outra não chega mas assim tem uma coisa de tem tem uns comedores de de carnes é é que não podem ser comidas tem toda uma tem tem uma questão da magia que ela está ela está bem colocada dentro do enredo então eu deixo para vocês não vou falar mais coisa para não antecipar porque esse livro é fantástico é o Antes da Forca ele ele faz parte da trilogia A Primeira Lei do Joel Abercromb Joel Abercromb está bombando hoje gente lá fora como um dos principais autores de fantasia suja de fantasia de alta fantasia no mundo então é o Joel Abercromb o Brandon Sanderson você tem o George Martin do Game of Thrones então são autores que estão do mesmo nível para mim e essa trilogia aqui gente a Primeira Lei quem gosta de fantasia medieval quem gosta de alta fantasia gosta de magia gosta de espada gosta de vikings entre aspas vai gostar muito de guerras de lutas são personagens muito bem trabalhados e é uma leitura agora no segundo livro quando a guerra explode você não consegue parar de ler entendeu e isso com certeza eu espero que vocês gostem depois eu vou fazer um vídeo sobre o Duelo dos Reis que é o terceiro então fica essa dica eu sou Lélio Pendragon escritor de fantasia e coordenador do site Batalha dos Nets e estou com essa dica para vocês da trilogia A Primeira Lei uma trilogia de fantasia do Joe Elbercromb e principalmente hoje nosso vídeo foi sobre o segundo livro da trilogia O Antes da Forca tá bom? um abraço para vocês até a próxima tchau tchau